Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o home office lucrativo, esse curso, esse treinamento, esse método. Será que realmente funciona? Vale a pena? Será que só tem esse lado bom que muitas pessoas falam? Essa facilidade de você entrar e começar a ganhar e dólar? Será que realmente é assim? Bom, pessoal, eu vim aqui hoje para trazer não somente o lado bom do treinamento, mas também o lado negativo, tá? Trazer as duas partes, o que é bom, o que é ruim, tá? Vou fazer uma avaliação bem completa, se você está na dúvida, se vale a pena, se é bom, se você quer comprar, se você pesquisou ou assistiu algum vídeo e está com interesse, assista esse vídeo até o final, gente, tá? Eu, sinceramente, gostaria muito de ter assistido um vídeo igual a esse, antes de comprar qualquer produto pela internet. Por quê? Aí eu vou tirar a conclusão do que é bom e do que é ruim, tá? Então, esse vídeo foi feito com muito carinho para você assistir ele até o final, que eu vou te ajudar a tomar sua decisão, tá? Ninguém guardava um vídeo igual a mim. Por quê? Porque as pessoas só falaram do lado bom, do que é legalzinho. Hoje eu vou falar para vocês do lado trabalhoso, tá? De como que você vai fazer para conseguir um contrato, se de fato você vai conseguir trabalhar para alguém da sua casa, tá? Então, mano, esse vídeo está imperdível, beleza? Bom, pessoal, como eu disse, meu nome é Abel, tá? Eu estou aqui no site oficial do Home Office Lucrativo. Não é à toa, tá? Tem um motivo, um motivo que eu estou aqui nesse site. Então, olhe bem para esse site, tá? No seu celular pode estar um pouquinho diferente. Assim, a tela pode estar um pouquinho menor, tá? E eu já vou te falar de cara dos problemas que você vai enfrentar. O primeiro, que muita gente enfrenta. É uma coisa que parece ser básica, mas muita gente enfrenta, tá? Vamos lá. Você vai comprar o Home Office Lucrativo. Aí você clicou aqui no botão. Olha só, é um detalhe simples, porém muito... A gente não pode deixar passar batido. Está vendo isso aqui, gente? No e-mail? Está até o meu e-mail aqui, ó. Está vendo isso aqui? Nessa parte do e-mail, gente, é muito importante que você coloque o e-mail que você tenha acesso depois, tá? Não coloque nessa parte do e-mail qualquer e-mail, porque senão você não vai nem acessar o curso. O curso nem vai chegar para você, tá? É por esse e-mail que você recebe o acesso ao treinamento, beleza? Deixa eu voltar para o site aqui, deixa eu fechar. Então, dado esse aviso, o primeiro aviso, cuidado com o e-mail que você coloca ali, tá? Segunda coisa, está vendo o site, como eu falei para vocês? Você vai comprar, vai colocar o e-mail. Porém, existe um detalhe. Existe o método Home Office Lucrativo. Ele está muito procurado. Tem muita gente fazendo esse treinamento. Automaticamente, gente, existem os pirateadores, né? Pessoas que pirateiam o curso. Então, é muito importante que você acesse sempre no site oficial, tá? Muito cuidado quando for digitar lá no Google e não cair no Marketplace, no Bing, OLX, Mercado Livre. Então, nossa, sai fora disso, gente, tá? Acesse sempre pelo site oficial, tá? Que é esse aqui. Eu estou deixando, inclusive, o link na descrição para vocês desse site aqui. É esse mesmo site que está aqui, beleza? Bom, pessoal, dado esses dois avisos, para você não perder o seu dinheiro, tá? Porque se você comprar por outro site pirata, você perde o seu dinheiro, né? Porque você não vai receber nada. E se você colocar o e-mail errado, você também perde o seu dinheiro. Como é que você vai fazer? Como é que você vai acessar o curso, tá? Então, vamos agora falar do treinamento. Vale a pena? Funciona? É bom? Como é que é isso? Como é que eu ganho dinheiro em casa? O que é isso? Bom, rapaziada, primeira coisa. Vou falar para você o que não é isso aqui, tá? Isso aqui não é marketing digital, tá? Você não vai precisar vender nada pela internet. Você não precisa fazer vendas nenhuma, tá? Você não é pirâmide, não é nada de venda, não é nada que envolva isso. É simplesmente, gente, hoje a gente chama de freelance, tá? Onde você vai fazer serviços para grandes empresas e receber em dólar, tá? O que é maravilhoso, gente, receber em dólar. Por quê? Porque o valor que você recebe, cara, é cinco vezes mais, tá? Por exemplo, você fechou um serviço por 40 dólares, cara, multiplica o 40 por 5 aí, é o que você vai receber, tá? Qual tipo de serviço que eu vou conseguir fazer aqui? Gente, aplicando o treinamento, aplicando o curso que vai chegar para você, você pagou. Então, aplicando o curso, você vai ter inúmeras opções de serviços para fazer, gente. Com o celular ou com o computador, não importa. Você tem inúmeras opções de serviços para fazer, tá? Desde de digitar, né? De fazer digitações ali, até avaliações de site, recomendações. Todas as empresas, antes de lançarem o produto, tá? Elas precisam de uma avaliação. Então, elas pagam pessoas para isso. O maior problema é você chegar até essas empresas, que ninguém sabe o acesso. E é isso que o curso vai te entregar, tá? Porém, olha bem isso aqui, gente. O curso, ele é feito pelo módulo 1, módulo 2, módulo 3, 4 e o 5. Gente, apliquem todos os módulos. Então, não tenha preguiça, você pagou, é seu. Tem gente que compra, dá uma olhadinha por cima, assim. Gente, não vai adiantar, não vai adiantar. Se você, de fato, quer trabalhar da sua casa, do seu computador, é trabalho. Você precisa começar fazendo o curso, gente. É rápido o objetivo, mas você precisa fazer para você entender como você se cadastra. Você precisa saber quanto que você vai cobrar, tá? Que muitas das vezes não tem o valor fixo lá. Você que vai ter que fazer a cobrança, né? Dá o seu valor. Então, assista o treinamento que você vai entender o passo a passo, tá? Ah, Bel, é dinheiro fácil, eu vou começar hoje. Eu vou já sair ganhando dinheiro. Não, gente. Entrou hoje. Você precisa, primeiramente, colocar em prática o curso. Aplicar, tá? Todas as pessoas que têm resultado aqui, gente, é porque aplica, tá? Então, você tem que aplicar o curso. Segunda coisa, você vai trabalhar, gente. A única diferença é que você vai trabalhar na sua casa. Mas não pense que você não vai ter trabalho. Não pense que vai ser algo simples. Simples não. Simples é algo de você sentar ali e começar a ganhar dinheiro. Não, gente. É trabalho, tá? Você vai ter que executar só que na sua casa, no conforto da sua casa, sem ter um patrão te perturbando, gente. Que, para mim, isso aí, cara, não tem preço. Sem ser preso. Ou seja, você pode sair, você pode viajar, você pode fazer o que for, cara. Você precisa só da conexão com a internet. E conseguindo faturar aí, gente, trabalhando direitinho, mais de 2, 3 mil reais por mês da sua casa, tá? É bem simples, não é fácil, porque é trabalho, beleza? Bom, eu estou falando diretamente, gente, para quem quer ter resultado. Porque tem muita gente que entra aqui pensando que vai ganhar dinheiro fácil e se frustra. Se frustra na hora, porque não é bem assim. Entrar e fazer o que tem que ser feito, gente. No mínimo, fazer o curso e colocar em prática. Não espera estar perfeito. Faz o treinamento e já começa a enviar cadastro para as empresas. Ele vai te ensinar aqui o pulo do gato. Então, faça isso, gente. Que vocês vão ver quão rápido vocês vão ter resultado já no primeiro mês, tá? Bom, pessoal. Então, é muito importante que vocês acessem o site agora. Dê uma olhadinha direitinho. Faça o seu cadastro e já começa hoje, gente. Fazendo, é... Colocando em prática, tá? Lembrando, o site oficial está aqui na descrição. Cuidado com o site que você entra, tá? Outro detalhe importante. Se você comprar por boleto, gente, o acesso não é imediato, tá? Vai até bater o boleto ali. Pode demorar de 2 a 3 dias. Se for no cartão, gente, você já começa hoje. Tipo, em 5 minutos já chega o seu e-mail. Você entra na plataforma, já começa a fazer o curso. Já começa a praticar, gente. Não tem preço você poder trabalhar no conforto da sua casa. Porém, é trabalho. Não é dinheiro fácil, beleza? Espero muito ter ajudado de coração. O link está aqui na descrição, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo, tá bom? Muito obrigado e valeu.